Olá pessoal, bem-vindo ao canal de novo, com essa game play, trazendo esse jogo de Alvine, primeira vez jogando esse jogo, então vamos lá, meu personagem é Claudine Garcia, sou essa moça que bonita aqui, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui, a gente tem que matar esses bichos aqui, pegando o figuinho aqui certinho, o figuinho aqui, vamos jogar aqui né, quem gostar da game play aí, deixa sua inscrição aí e se inscreve aí para me ajudar a chegar aos mil inscritos aí, que é nóis, como que bate aqui, a morri, foi contaminado, aprendendo a jogar aí, vamos ver como que bate aqui, aqui ela corre, olha onde bate, aqui ela vai para frente, nossa Crick, ela vai matar esse monstro aqui, olha lá, Crick é para matar aquele monstrinho lá, olha, vamos matar mais um monstro aí, né pessoal, vamos ver, dá um especial aqui, esse jogo aqui é online aqui, é um jogo tipo estilo Tela né, Tera, quem jogou Tera aí né, sabe esse jogo aqui é um estilo Tera, e quem for ver a game play aí, ajuda a chegar aos mil inscritos aí né pessoal, tá no final do ano aí, até menos aí né, matar esse monstrinho aqui, e o monstro bate aí, um especial aqui, e esses outros caras aqui, que tá aqui ó, eles são online, vamos ver se dá pra bater neles, ah, dá pra bater neles não, e aí, vamos ver que estilo de poder que ela tem, vai ela pula, só que só fica falando esse monstro aí, não sei, esses monstrinho, tô começando agora aí né, consegui esses caras aqui ó, troquei de arma aqui, vamos bater nesse, nesse tatu aqui, ah, aqui abaixo no soco, agora pegou outra espada aí né, vamos ver o que que é isso aqui, tem esse suporte né, matamos o tatu, tatu aí né, tesão gráfico do jogo hein, Gostei, aqui ó, vamos matar esse bicho voador aqui, o tatu não corre mais que isso, pessoal, vamos ver se a gente acha uns monstros aqui, acho que é um monstro mais monstrengo aqui vou matar ele, vou fazer uns 15 minutos, não esqueça de deixar o like e me ajuda o inscrito que eu agradeço a vocês aí pessoal, obrigado aqueles que assistiram a live ontem do PES 2016, vamos lá, caçar mais monstros, que esse monstro está muito fácil o nome do monstro, o nome do monstro aí não é monstro, é inseto né, fui lá atrás dos insetos, invasão dos insetos a foto que aqui não tem uma missão aqui para para chegar um limite aí né, uma missão aí que pode indicar a gente e chegando em outra área aqui né os cara construindo aí as casas aí, sei lá gostei, gostei vamos jogar online aí, se desafia os insetos né um bom dia vamos ver aqui vamos sair dessa área aqui né pessoal é, ela tá mostrando a missão aí pra gente aí, agora que vai aqui são as a turminha aqui ó esse cara comanda aqui, tem uns bichos aqui muito nervosos aqui vamos ver essa mergaviã aqui a vantagem é nossa sangue para sangue tem um bicho lá muito louco lá ó que tinha sido de bichos aí de dar um rato tem um bicho louco cara, gato com rato sei lá tem um bicho louco cara, gato com rato sei lá uau tem um bicho vamo falar com esse bicho aqui A fine day. Blood for blood. Was there something you needed? Be careful. Good to see you. As fell guide you. Gostei do jogo, hein? Vamos. Vamos pra cá pra ver o que tem aqui, né? Já tem uns cara mais cabuloso aqui. Ion's greatest gift to the weary traveler. Safe travels. Ion's greatest gift to safe journeys. Tchau, 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 tchau. É, peguei uma flor aqui. Vamos lá naquele rio lá pra ver se ela entrou naquele rio. Pra ver se ela corre aqui. Vamos lá. Passou se ela tem uns bicho aqui, muito bonito, hein? todos os inimigos luta contra a gente Os búfalos, os búfalos, tá muito búfalos Vamos desafiar uns bichos desse aqui Olha, derrubada Que massa Caramba, esse antor Vamos morrer Nossa senhora A cara sentou cara, desistiu de lotar Sobrevivemos ai né, de novo ai Muito cabuloso esse jogo aqui Um jogo muito bom ai Gostei pessoal Se vocês gostarem ai Comenta ai e se inscreve ai no canal Um jogo muito bom mesmo Aqui o mapa aqui ó, tudo Aqui é online, pessoal correndo online Os bichos aqui ó, eles andam em grupo Achei muito legal Os cara aqui batendo nos outros bichos aqui, tudo online ó Ó o cara, vai morrendo Tentar fazer uma, trazer uma live stream desse jogo aqui Então pessoal, é Agradeço ai, pela gameplay ai Quem for assistir a gameplay ai Se inscreve ai, deixa o like ai E até mais ai, fui Comenta ai Comenta ai